Fala galera, beleza? E a gente continua nessa viagem da orgânica. Hoje nós vamos ver os aletos orgânicos e os aletos ácidos, tá? A gente tem diferença, porém a gente vai chegar no mesmo denominador comum que são os aletos que tem a presença dos alogênios. Então os aletos eu vou chamar aqui de X porque o X pode ser qualquer componente da família 7A. Cloro, bromo, iodo, flúor, até o astato. Só que o astato, como ele não é eletronegativo, é difícil fazer uma reação com ele. Mas esses elementos aqui são os mais usados, onde o flúor é o mais eletronegativo. Ele é o mais eletronegativo de todos na tabela periódica, tanto é que ele consegue reagir até com os gases nobres. Sim, os gases nobres reagem em condições especiais. Bom, pessoal, para a gente entender como que formam os aletos, é todo componente que tem um alogênio. Flúor, cloro, bromo, iodo. Mas eles vêm de produtos de uma reação. Beleza? Então, pessoal, vamos aqui. Nós temos dois tipos de reações para produzir esses compostos com os aletos. Que é umas reações de substituição, que ocorre em dois componentes principais. Nos componentes, nos radicais, que só tem simples ligações, são os alcanos e nos benzenos também. Porque são compostos relativamente estáveis. Como eles são mais estáveis, eles reagem por mais substituição. O que é substituição? É como se for um jogador de futebol entrando no segundo tempo, por exemplo. Para ele entrar, alguém tem que sair. Então, essa é a substituição. Então, quer dizer que um componente entra e outro vai sair. E a adição ocorre em componentes que são menos estáveis. São aqueles que têm duplas. E o benzeno também pode entrar aqui. Quando eu falo duplas, pode ser os alcenos, alcinos, alcadienos. Beleza? Então, pessoal, primeira coisa, eu não vou focar muito nas reações aqui. Existe vídeo aula só de reação de substituição, bem completo. Só de adição, bem completinho. Beleza? Isso aqui eu vou colocar um pouco mais rápido, porque o nosso objetivo é entender esses aletos. Ok? Pessoal, então o que acontece aqui? Aqui eu tenho dois cloros. Então, vou até desenhar melhor aqui. Vou apagar esse Cl2 e vou colocar aqui, cloro e cloro. Onde? Esse aqui é um metano CH4. Então, o que eu fiz? Eu evidenciei o hidrogênio. Está aqui. Esse cloro, ele vai quebrar essa ligação aqui e entrar. E esse hidrogênio sai. Lembra? Um entra e outro sai. Então, o que vai acontecer? Vai formar CH3Cl, porque é o cloro que entra no lugar do hidrogênio. Aí, o que aconteceu aqui? Ficou dando bobeira o hidrogênio e o cloro. Os dois vão ligar. Então, forma mais HCl. Que isso aqui também é um haleto, só que é um haleto inorgânico. Beleza? Então, eu formei esse componente aqui, que é um haleto. A gente chama isso aqui, pessoal, de haleto de aquila. O que é um haleto de aquila? Ele é todo halogênio ligado a um radical carbônico. Então, ou seja, eu vou pegar um radical aqui, vou chamar de R. E aqui eu vou chamar, vou colocar um carbono qualquer. E aqui eu vou chamar de X, tá? Então, isso aqui é um haleto orgânico, que a gente chama de haleto de alquila. Ah, professor, existe outro tipo de haleto? Sim, existe. Vou até colocar aqui o haleto de arila. Que são derivados dos ácidos carboxílicos, que a gente vai ver. Que é o... Tem o C dupla O, e aqui eu tenho o X, e aqui é o radical. Ou seja, é o mesmo do haleto de alquila, só que no arila tem uma cetona entre eles, e aqui não. Beleza? Fechou? Haleto de arila e alquila. Então, só pra gente diferenciar. Aqui, pessoal, a mesma coisa. Vou colocar o bromo. São dois, né? Então, vou evidenciar um hidrogênio aqui só. Vou colocar aqui. Aqui é dois, e aqui é um. Então, esse bromo, ele vem aqui, quebra essa ligação, e esse hidrogênio sai. Então, vai formar aqui, ó, CH3, CH2, bromo. Aí saiu um hidrogênio e ficou um bromo dando bobeira. Então, mais HB. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou evidenciar um hidrogênio aqui. Então, o iodo vem, quebra, o hidrogênio sai, formando isso aqui, ó. Olha que bacana, ó. Formando o iodo, mais o hidrogênio saiu e o iodo que ficou dando bobeira. Beleza? Pessoal, todos esses haletos aqui a gente chama... Esse aqui é um haleto primário, que tá ligado ao carbono primário. Esse aqui também é o haleto primário. Esse aqui é um haleto secundário. Por quê? Porque ele tá ligado a um carbono que ele é secundário. E tem uns haletos terciários que tá ligado ao carbono terciário. Isso aí é coisa simples, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é um haleto terciário, tá? Isso é só classificação. Caso caia, você fica esperto. Então, vamos fazer a nomenclatura desses aqui, ó. A nomenclatura é fácil. Como aqui o cloro tá num carbono só, então isso aqui é fácil. Então, isso aqui eu chamo de cloro metano. Não preciso colocar a posição do cloro, né? Porque só tem um carbono. A mesma coisa aqui, ó. Então, aqui fica bromo etano, ok? Aqui eu também não preciso. Então, aqui fica iodo benzeno. Beleza? Então, tá aí. Agora, eu posso fazer uma reação de adição. Ou seja, o que é adição? Eu vou adicionar os dois componentes. No caso aqui, o H e o X. Tá? Eu vou adicionar o H e o X. Como? Então, tá aqui, ó. O hidrogênio vai vir aqui. Lógico que vai quebrar uma dupla. Então, fica um elétron pra cada. Então, um H vai pro um. E o cloro vai para o outro. Então, eu tenho, ó. CH2Cl e o CH3. Que é o mesmo daqui, ó. É um etano. Só que esse aqui é um cloro. Então, esse aqui, ó. É o cloro etano. Não precisa enumerar também, né? Beleza? Esse aqui, eu tenho dois carbonos diferentes. Eu tenho com um hidrogênio e aqui eu tenho dois. A regra diz que o hidrogênio, tá? Vai pro carbono mais hidrogenado. A gente chama de regra Markovnikov, tá? Se você quer entender essa regra melhor, vai lá em reação de adição. Precisa trabalhar mais esse raciocínio. Mas a regra Markovnikov fala que, nesse caso, a reatividade é maior quando o hidrogênio vai pro carbono mais hidrogenado, tá? E, lógico, o iodo vai para o menos hidrogenado. Então, fica, ó. CH3, CH o iodo. E lá o CH2 vai virar, lógico, CH3. Nesse caso aqui, eu preciso enumerar. Porque o iodo pode estar no carbono 1 ou no carbono 2, né? Então, aqui eu enumero. Então, fica 2 iodo propano. Olha que beleza, tá? Esse aleto é um aleto secundário que está ligado no carbono secundário. Aqui, o HF. Então, o que acontece? Aqui, a quantidade de hidrogênio é a mesma. Aqui eu tenho 1 e aqui tem 1. Então, tanto faz. O hidrogênio em qualquer um é a mesma coisa aqui. Aqui, ó, tem 2 i2. Então, tanto faz. Então, vou colocar aqui, ó. O hidrogênio vai aqui, ó. Quebrando sempre a dupla. E o flúor aqui. Então, eu tenho esse componente aqui, ó. O hidrogênio aqui. Que eu não preciso representar. Não é não? Não preciso. E o F aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é flúor. E aqui é um ciclo, né? Ciclo butano. Não precisa enumerar. Porque aonde que o flúor cair, ele sim vai cair no carbono 1. Então, esse flúor, esse haleto, ele é secundário. Porque está ligado ao carbono secundário. Então, pessoal. Esses aqui são os haletos. Na transição, a gente vai ver características desses haletos. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esses haletos. Acompanha aí. Bom, galera. A gente não pode terminar esse vídeo sem falar do elemento mais importante dos haletos, né? Que é o CFC. Com isso, a gente já vai responder aqui, ó. Uma questão do Enem 2014. Para poder elucidar isso aí. Vamos ler. A liberação dos gases clorofurcarbonos, CFCs, ó. Esse aqui é importante, que é o que a gente vai ver agora, CFC, na atmosfera, pode provocar depleção de ozônio na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo na camada de ozônio é ilustrado simplificadamente da figura. Então, ele deu a figura, né? Aqui ele representou a molécula do CFC. E assim ele vai fazer toda a reação. Bom, pessoal, eu não vou responder essa questão, tá? Esse aqui eu só trouxe esse texto aqui para a gente falar um pouco melhor do CFC, tá? Então, o que que acontece? Vamos resolver aqui. O CFC, né? Ou seja, aqui é um carbono. Aqui, né? É um cloro. Aqui é outro cloro. Aqui é outro cloro. E aqui é o flúor, como está dizendo aí na legenda. O que acontece? Vem a luz. E essa luz, ela quebra essa ligação, liberando esse cloro como radical livre. Aí, o que que acontece? É isso que nós vamos ver agora. Esse cloro, ele é responsável por quebrar esse ozônio. Lembrando, pessoal, que esse ozônio não está presente junto com a gente, né? É na estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera. O ozônio, ele é tóxico para a gente, tá? Apesar de ser essencial, porque ele protege, só que ele é tóxico possível se a gente inalar ele. Então, o que acontece? Ele vai quebrar a molécula do ozônio, produzindo mais radical livre e O2. O que que acontece? Esse radical que foi produzido, ele vai quebrar mais ozônio, produzindo mais cloro. E o que que esse cloro vai fazer? Vai quebrar outra molécula de ozônio, liberando mais radical. E assim, você fica fazendo várias e várias vezes, ó. E esse radical quebra mais. Então, por isso que a molécula CFC, ela é perigosíssima. Porque essa aqui é uma reação autossustentável. Ela nunca acaba. Uma vez que o cloro, ele reage, ele quebra com o ozônio e libera outro radical, esse radical libera mais cloro. Ou seja, ela vai sempre quebrando o ozônio, quebrando e assim vai. Então, o que que acontece? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode somar essas reações. Para poder a gente colocar algumas coisas importantes. Primeiro, para a gente, quando a gente soma as reações, a gente tem que fazer o que? Subtrair os mesmos compostos, né, que estão em lados diferentes. Por exemplo, como esse cloro e esse. Ou somar aqueles que estão do mesmo lado, reagente com reagente, produto com produto. Esse cloro com esse fica zero. O menos um, zero. Então, eu posso cortar. Esse cloro com esse, eu posso subtrair ele, continua zero. Esse cloro, sai com esse cloro, também fica zero, posso cortar. E esse também. Ou seja, eu cortei todos que poderiam, né, fazer com cloro. Agora, com o oxigênio, olha que bacana. Eu posso somar, ó. E aqui também. Então, se eu somar isso aqui, fica uma, duas, três, quatro. Ah, então eu vou colocar aqui, ó, quatro. Agora os ó, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou colocar a minha setinha. Vou colocar a luz, né, que é o que começa tudo, a minha radiação ultravioleta. O cloro, que ele vai funcionar como catalisador. E o meu seis ao dois. Por que que o cloro funciona como catalisador? Porque você pode ver que ele usa-se no início, mas ele é recomposto no final. Típico de catalisador. Ou seja, de início ele reage, ele faz par da reação, só que ele é recomposto. Olha que bacana. Então, isso aqui, ó, é uma reação global. Então, não é uma reação direta, é uma reação indireta de várias etapas. No caso aqui, eu coloquei quatro etapas para produzir isso aqui. Onde o ozônio está sendo quebrado, formando o gás oxigênio pela luz. E principalmente, ó, pelo cloro que vai vir da onde? Do nosso cloro-fluor-carbônico, beleza? Então, essa é a nossa molécula do CFC. Se eu fosse colocar aqui, ó, então seria aqui, ó, o CL. Olha aí, ó, o CL mais CL e aqui o F. Então, esse é o nosso cloro-fluor-carbônico. Professor, aonde eu encontro ele? Hoje em dia, ainda é encontrado em muitos, como o ar-condicionado, que é o gás refrigerante, né? Que, ou seja, é o gás que vai refrigerar. É encontrado ainda em geladeiras, em freezer, né? E, beleza? Então, você tem a evolução daí, ó, do buraco da camada de ozônio. Olha aí, ó, cada vez aumentando. Hoje está aumentando menos, porque conscientizou mais com os protocolos ambientais, né? E está aqui, ó, a estratosfera, tá? Onde está o nosso ozônio, a gente está aqui, ó, na troposfera. Então, a gente não tem contato com quem? Com o ozônio que está aqui. Então, fique esperto, beleza? Agora, continuando isso, nós, eu estava falando de protocolo ambiental, protocolo de Montreal. O Brasil aderiu, em 1990, por meio desse decreto, né? E comprometeu-se a eliminar, ó, o CFC completamente até 2010. Não aconteceu ainda, né? Mas existe uma carta de intenção para que isso possa ser cumprido, ok? Se o protocolo de Montreal não tivesse existido, olha aqui, ó. Calcula-se que o consumo do CFC teria alcançado 3 milhões de toneladas em 2010, que produziria um esgotamento de 50% da camada de ozônio. E outro, as consequências disso seriam 19 milhões de casos de câncer de pele não-meladômico e 1,5 milhões de câncer, né? De pele, do tipo do melanoma, ou seja, melanômico. E 130 milhões de casos de cataratas oculares. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Agora, qual alternativa ao CFC? Também caiu em questões do Enem, né? Olha aí, ó. O rótulo de um desodorante erosão informe com o consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano. Então, isso aqui, ó, também está sendo usado, apesar que como eles são explosivos, né? Ou seja, é perigoso. Então, já está sendo substituído por outro que a gente ainda vai ver aqui, tá? Mas vamos ler aqui, ó. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição não contém CFC. As reações a seguir, que contém a extratransfera, justifica a não utilização do CFC desse desodorante que nós já vimos aí, né? Que é a queda, quebra do ozônio pelo clorofluorocarbono. Mas hoje, um dos gases, o freon, né? Que é um dos gases que está sendo utilizado, que é o HFC, né? Ou seja, não tem cloro, só tem fluorocarbono. Apesar que ele ainda não é o bonzinho da história. Ele tem uma camada malvada. Só que ele é muito melhor que o CFC. Beleza, pessoal? Bom, espero ter ajudado vocês nessa compreensão real dos clorofluorocarbonos que tanto o CFC quanto o HFC são haletos carbônicos. Por quê? Porque é o haleto ligado ao radical carbônico. Beleza? Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho